Salve, salve tartarugueiros! Eu sou o Tomás de Horta e hoje nós vamos descobrir a diferença entre cárdado e tartaruga. Seja bem-vindo ao meu quintal, então se você ouve barulhos estranhos como aves, galo, fica tranquilo. Mas hoje o assunto são nossas amigas cascudas aqui. Essa dúvida que muita gente tem e cada um fala uma coisa, falam que o caga é da tartaruga que vive na água, que tartaruga é só tartaruga que vive no mar mesmo. E afinal, quem está certo nessa? Começando pela biologia clássica, esses animais cientificamente eles estão classificados na classe reptilha e na ordem testudinata, que corresponde aí a todos os bichinhos cascudos que a gente conhece. Tartaruga marinha, jabuti, esses dois aqui. E depois da ordem tem a sub-ordem, é aí que começa a grande divisão para esses animais. Porque aqui nós temos duas sub-ordens diferentes. Essa é a pleurodira e essa é criptodira. Traduzindo pra você, essa daqui guarda o pescoço retinho pra dentro, esconde o pescoço de forma reta. Enquanto essa daqui, como você está vendo, o cagado, guarda o pescocinho de forma lateral. Ambas são espécies aquáticas, mas tem essa grande diferença. Entre as duas sub-ordens nós temos algumas outras diferenças muito importantes. Ósseas, por exemplo, como o número de placas aqui embaixo do plastão desses animais. Então a grande diferença é essa. Temos aqui tigre d'água, tartaruga, que guarda o pescocinho de forma reta, portanto, criptodira. E aqui um cagado de barbixa, pleurodira, que vai guardar o pescocinho aí de lado, lateralmente. A famosa side-neck turtle. E isso daí, acredite você ou não, é um galo. Pois é, tá aqui do lado, o galo Ronaldo. Então se você gostou e quer acompanhar mais sobre essa minha vida animal, me siga nas redes sociais. É só procurar bichopaulistano, tem no Instagram. Inscreva-se no canal e aperta o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, tá certo? É isso aí então, eu sou o Tomás Giroto. Um salve a todos os cascudos que me acompanham aí. E até o próximo vídeo.